Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com a Fabi, que trabalha no Instituto Singular e é mãe do Miguel, de seis anos de idade. E ela é uma mãe muito especial para nós. Nós aqui no Instituto gostamos e procuramos pessoas que sejam autistas, neurodiversas, ou que tenham autistas nas suas famílias, que sejam mães de autistas, porque eu acho que a gente consegue se entender melhor. Então, a Fabi é uma delas, é uma pessoa super importante para nós do atendimento. E hoje está aqui para contar um pouco da história dela com o Miguel e a sua maternidade atípica. Você sabe, Fabi, que a gente estava lá em Fortaleza e aí, no meio do lançamento do livro, teve um, na quarta, na terça-feira, a gente fez um evento numa livraria que teve uma reunião, assim, com os profissionais, alguns pais. Pela primeira vez, num evento, tinha mais profissionais do que pais, geralmente tem mais pais. E aí, teve uma menina que falou de você, falou que quando ela me viu falando alguma coisa na internet, que ia abrir em Fortaleza, ela correu mandar mensagem aí uma tal de Fabi que atendeu e falou com ela. E que ela achava que você era um robô, que ela te pergunta várias coisas, que agora ela já manda direto, eu sou o Fabi, não sei o quê. Aí, ela falou, como é que pode ser tão eficiente? Como é que ela consegue me responder tão rápido e tanta coisa? Ela só pode ser um robô. Falei, não, ela é um ser humano e eu vou contar para ela que você está elogiando o trabalho dela, que você ficou feliz com a atenção que ela te deu e tudo mais. Foi muito interessante. A gente trabalha aqui, nessa parte do primeiro atendimento, com esse sentimento mesmo, de acolher todo mundo que chega, porque a gente conhece de perto como que, às vezes, está perdido no mundo de um monte de informação, de um monte de informação nova, de não saber muito bem para onde que vai com a criança, e, às vezes, tem familiar duvidando ou falando que a gente está vendo coisa onde não tem, ou, enfim, problemas com escola. Então, cada atendimento que eu pego, eu atendo exatamente com o acolhimento que eu gostaria de ter e que, muitas vezes, me falta. Então, é uma missão que eu tenho, assim, cada dia que eu levanto e que, por mais que, às vezes, eu não esteja bem com o meu pessoal, com as minhas questões com o Miguel, com as minhas lutas que eu travo com ele, cada atendimento que eu faço é exatamente com essa consciência. Eu vou dar para essa pessoa tudo aquilo que está me faltando agora e que eu não encontrei. Então, é muito bom a gente ter esse retorno das pessoas, inclusive, te procurarem e falarem. E depois ela veio e falou comigo também, porque é realmente para isso que a gente acorda todo dia cedo e está aqui no atendimento. E olha que demais, né? Quer dizer, eu sempre falo isso, mas esse é um exemplo prático, que a gente é uma corrente, a gente é uma corrente do bem, assim, que quer tentar fazer o bem com vários elos, né? E que você, desde a pessoa da atendimento, não é só o terapeuta que está dentro da sala que faz bem para essa criança, para essa família. Se você é acolhido, é bem atendido, isso já muda o dia da família, já muda a energia dessa mãe para atuar com essa criança. É muito importante. Você já começa a reabilitação desse contato, né? Desse primeiro contato, assim. Você já propicia melhores condições para essa família gerarem estímulos que vão ajudar no desenvolvimento dessa criança. Para a gente, isso é demais. E dá um propósito, né, Fabi? Você tem um outro propósito de vida. Não é um trabalho, sei lá, nada contra, mas, sei lá, uma pessoa que trabalha num banco, deve ser meio chato, né? Não sei, eu acho que, eu sou suspeita, mas eu acho o nosso trabalho muito mais legal, assim, de trabalhar com pessoas que realmente estão precisando e que a gente pode fazer a diferença na vida delas, muita diferença. Sim, e às vezes, assim, a gente acha que, ah, mas é só um atendimento, mas é exatamente o que você falou. Às vezes é um atendimento de uma família que está chegando, assim, uma mãe, um pai, uma avô, enfim, um familiar, que está chegando cheio de dúvidas, que está chegando... Às vezes, a gente foca muito na criança, a gente esquece da gente. Então, às vezes, a gente precisa conversar com alguém. Às vezes, é só conversar que a gente precisa. E a gente faz muito esse papel aqui. Muito legal, assim, eu admiro muito o que você faz e ressalto sempre que eu posso a importância, sempre que eu tenho a oportunidade, a importância disso que você faz. de fato, né, que é atender um WhatsApp, atender uma ligação, atender uma mãe que está com angústia, que está cheio de dúvidas. E você sabe que, quando a gente está nesse nível de estresse, a gente não entende as coisas direito. Às vezes, precisa que repita, precisa que explique de outra maneira, porque você está com tanto pensamento na cabeça e quem está do outro lado precisa ter essa paciência e essa generosidade de entender e acolher. E como você já esteve na pele dessa outra pessoa, eu acho que isso é um diferencial importantíssimo para o trabalho. E aqui, além, assim, eu tenho a minha dupla de dois, né, que a gente brinca muito, que trabalha a Alita e eu aqui no atendimento. Então, é uma troca que, além, eu dou e recebo, porque eu tenho essa troca de acolher os pais e, quando eu não estou bem, eu tenho o meu apoio na minha colega de trabalho. Então, a gente conversa o dia inteiro, a gente troca a mensagem o dia inteiro. Ela vem trabalhando com... A gente está muito alinhada no nosso propósito, então, a gente divide esse mesmo sentimento, essa mesma intenção de atender dessa forma. E aí, o dia que eu não estou legal também, ela é o meu ponto de apoio, que me ajuda muito aqui, demais. Eu não poderia não falar da Thalita aqui. Então, assim, é uma corrente mesmo. E cada elo da corrente importa. Exatamente. E é muito demais, né? Na boa, assim, ó. Nosso instituto é muito bom, né? Não tem lugar no mundo igual. Eu sou muito fã de nós, assim. O que a gente consegue fazer em time é muito legal, assim. Eu sou muito feliz de poder fazer parte, assim, desse time. Mas, enfim, vamos falar um pouco do Miguel, depois as minhas... Muito legal. Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, sabe? Fabi, isso é muito importante, assim, porque faz parte dos nossos valores e princípios. Faz parte do que a gente quer trazer pro mundo. E a gente tem que começar dentro de casa, dentro do nosso instituto, né? É muito bonito você ter um discurso bonito, fazer uma frase, colocar no site princípios, valores e missão. Entendeu não? Mas nem sempre isso existe na prática, na realidade, assim. Com a gente super, super existe. Então, obrigada por fazer a diferença, assim, no nosso instituto. Faz diferença na vida de muitas famílias, centenas, mesmo. E eu gosto muito de receber esse feedback também. E o Miguel, como é que tá? Tá bem. Esses dias ele anda meio gripadinho, então ele tá ficando em casa. Aí eu tô na loucura, né? De fazer o home e ficar o dia inteiro com ele em casa, porque ele não tá indo pra escola. A gente preferiu deixar em casa, né? Pra ele melhorar, ficar enjoadinho, o nariz fica escorrendo toda hora, então, mas, assim, no geral ele tá bem. E você percebe alguma alteração de comportamento quando ele tá tomando remédio pra gripe? Então, agora ele tá só na base do remedinho natural, porque a gente levou ele na pediatra, e a pediatra já tinha entrado com uma medicação por um período curto, e ela falou assim, olha, com essa época do tempo você pode se preparar que ele vai ficar um mês, dois meses assim, não tem muito o que fazer. Então, é hidratar e tudo mais, mas eu percebo que quando ele toma medicação tem, sim, uma mudança de comportamento. Ele fica mais ativo do que ele já é, né? Porque ele já é uma criança bem agitada. Então, aí a gente tem distúrbio de sono, voltando de novo. Principalmente quando entra com corticoide, quando a remédio à base de corticoide prednisolô, essas coisas que o médico acaba passando, a gente percebe que tem uma mudança bem evidente, sabe? A gente percebe também na clínica que as crianças ficam mais agitadas, mais irritadas, às vezes até um pouco agressivas, assim. E a gente pergunta, tá tomando remédio pra gripe, ou secar nariz, tipo, antialérgico, alguma coisa? Sim. Sempre interessante, né? Porque isso não fala na bula, mas a gente percebe muito no dia a dia, alteração no sono. Bom, o próprio estado geral também da criança já favorece uma irritação. Então, a gente fica horrível, né? Trabalhar, fazer as coisas. Imagina eles terem que fazer terapia. E aí entra aquela questão, assim, que eles, no caso do Miguel, como ele não é oralizado, ele não sabe expressar o que ele tá sentindo, né? Então, pra gente, é ainda mais preocupante quando a gente vê ele ficando doente, porque, diferente do mais velho, hoje a gente teve que ir com o mais velho pro pronto-socorro, semana passada também, porque ele tava com dor de garganta, aí ele tomou a amoxilina, e aí no decorrer da semana ele desenvolveu a alergia da amoxilina, então hoje a gente teve que levar ao médico, porque ele tava todo pintado de vermelho. Então, assim, diferente do mais velho, que hoje já tá com quase 18 anos, mas, né, ele não teve nenhuma fase de desenvolvimento dentro do que não era esperado, ele sempre soube expressar o que ele tava sentindo quando ele começou a falar. E eu sinto essa diferença da maternidade do Miguel, né? É muito diferente a minha experiência com o mais velho e a experiência com ele agora, porque a gente fica muito aflito, porque a gente não sabe o que ele tá sentindo, a gente percebe ele mudando o comportamento, e a gente não sabe se tá acontecendo alguma coisa na escola, se é parte do desenvolvimento dele pela fase da idade que ele tá, ou se é porque ele tá ficando doente, ou se ele tá sentindo uma dor de cabeça, então, é, acaba sendo, assim, o dobro de preocupação que a gente já teria, né, pela criança que tá doente. Sim, e ele não fala nada ainda, Fabi, nada, nem palavrinhas soltas, assim, isoladas? Ele fala, assim, o Miguel, ele teve uma grande evolução dos quatro anos pra cá, porque ele não falava nada com função. O Miguel começou a falar algumas coisas aos três anos, mas palavras soltas, sem função nenhuma, então, geralmente, ele falava nome de carro, marca de carro, marca de companhia telefônica, marca de banco, e não tinha função nenhuma. E aí, com quatro anos, foi a primeira vez que ele falou papai e mamãe, com função, pra chamar a gente, e de lá pra cá ele vem evoluindo, então, ele começou a usar uma palavra pra pedir coisas, então, ele sabe pedir água usando a palavra, ele sabe pedir pão, ele sabe pedir bolo, ele sabe pedir, assim, coisas de comer, ele sabe falar que ele quer passear, então, ele fala pouquíssimas coisas com função, mas ele não sabe contar uma história do que aconteceu na escola, ele não sabe montar frases, ele fala pouquíssimas coisas com função. E aí, também, a gente percebe que, além dele não saber expressar o que ele tá sentindo, muitas vezes, eu acho que ele nem percebe o que ele tá sentindo, ele não sabe ainda, da forma que a gente sabe, né, ah, eu tô cansado, ah, eu tô com sono, e aí, é nesses momentos que o comportamento dele piora, ele fica desregulado, então, ele vai ficar, ele vai ter crise de birra, ele vai chorar, às vezes, ele vai te apertar, mas porque ele não sabe nem entender o que ele tá sentindo, o que ele irá expressar o que ele tá sentindo. Isso é bem importante, né, porque a gente infere que a criança sabe tudo, só não fala, e não é verdade na maioria das vezes, porque essa discriminação entre aprender o que tá sentindo e ter um nome pra aquilo, também é linguagem, tudo é linguagem, o pensamento também é construído muito, precisa muito de linguagem pra, faz parte da construção do pensamento, né, a gente pensa, acorda e pensa, bom, eu vou, preciso levantar, porque depois eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo, no pensamento, né, então a organização do pensamento também precisa de uma certa parte de linguagem, e por isso que é muito importante a gente investir tanto em linguagem, sabe por que, Fabi, que eles falam mais palavrinhas, quando falam, começam a falar palavrinhas de coisas que eles gostam, ou de mamãe, papai, água, bolo e tal? Porque tem um reforço imediato, porque tem um ganho com aquilo imediato, então o cérebro faz um super esforço e daí consegue ter uma associação de significante e significado, algo que fortalece esse comportamento, que é o reforço, então por isso que é muito comum falar palavrinhas, algumas, mais de coisas que são dos familiares e do interesse da criança, e não frases, porque depois que fala palavrinhas ainda precisa de uma série de etapas, né, precisa daí a partir de, então, responder com palavrinhas uma coisa que o outro quer, por exemplo, quando eu pergunto, e o que que é isso? E o que que é isso? E o que que é isso? Né? Então, aí ele não tem interesse, ele não vai ganhar nada recebendo o que ele falar, mas ele fala pelo social, na verdade, né, pelo outro, assim. E aí, depois que fala palavrinhas, a gente começa a juntar duas palavrinhas, depois três palavrinhas, para começar o princípio das frases, e por último, o último estágio de comportamento verbal é conseguir fazer relato de eventos passados, das coisas que aconteceram, porque quando já aconteceram, a criança sabe o que aconteceu, o outro que quer saber, ele não ganha absolutamente nada com isso, ele tem um super esforço, ele tem que juntar a área de memória, de atenção, de raciocínio, de... pra depois falar, né? Então, por isso que faz parte desse processo, assim, falar o que tem interesse em adquirir, depois fala o que o outro quer, depois vai juntando até chegar na parte de relato de eventos passados. Então, Fabi, conta pra gente como é que você descobriu o do Miguel, como é que foi o processo de aceitação, e como que é hoje ter totalmente ligado ao seu propósito de vida o autismo, porque você fez disso uma mudança radical na sua vida, e hoje a sua vida gira em torno desse tema, né? seu trabalho, suas relações, suas amizades com as pessoas que têm a ver com o Instituto, que têm a ver com o autismo, e como é que é ser mãe de um autista não falante e seus desafios? O primeiro sinal de alerta que eu tive com o Miguel foi o atraso motor aos três meses de idade, então a gente percebeu que ele não estava firmando o pescoço, que ele estava muito molinho para a idade dele, e aí se me acendeu o primeiro sinal de alerta que tinha alguma coisa acontecendo. Então ele já começou a intervenção com a fisioterapeuta, depois de eu muito insistir com a pediatra dele, que tinha alguma coisa que estava diferente, eu tinha experiência do primeiro, que foi bem ao contrário do Miguel, já ficou durinho muito rápido, e eu liguei o alerta. E a partir daí, todos os marcos de desenvolvimento do Miguel motor, eles começaram a vir atrasados, então ele demorou para firmar o pescoço, com fisioterapia, ele foi firmar o pescoço com quase seis meses de idade, e aí demorou para sentar, não rolou, não engatinhou, ele andou só com dois anos e meio, e aí por volta de um ano, quando a gente começou a perceber assim, que a gente falava com ele, ele não dava muita atenção, acontecia barulhos em volta, ele não prestava muita atenção, não atendia pelo nome dele, não tinha aquele sorriso social de volta para a gente, e aí começou a ligar o alerta para a possibilidade do autismo, então aí a gente começou a investigar, passou por geneticista para descartar outras síndromes genéticas e tudo mais, e aí com três anos a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele, e ainda demorou um pouco, porque no meio desse período de vários exames especialistas que a gente começou a passar, a gente acabou perdendo o plano de saúde no meio do caminho, então a gente teve que entrar para a fila do SUS, e isso acabou atrasando muito o diagnóstico dele, então o diagnóstico formal dele veio aos três anos, e aí a gente entrou nas filas de terapia, que acabaram não acontecendo, e a gente teve que ir se virando e fazendo tudo meio por conta assim no particular para poder oferecer o que ele precisava, então hoje ele tem um atraso bem significativo de fala, ele fala pouquíssimas coisas assim com função, às vezes ele junta duas palavrinhas, mas é bem difícil, e esse é um desafio, porque está em fase escolar, tem a questão de às vezes quando fica doente, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo porque não sabe se expressar, não sabe contar como é que foi um dia na escola, então é muito angustiante para a gente quanto mãe e pai, enfim, em relação a isso, de ver que às vezes a impressão que a gente tem é que ele até tenta se expressar em algumas vezes, mas não consegue, e às vezes a gente não consegue entender o que ele quer dizer para a gente, então é um desafio assim, bem angustiante às vezes. Bem angustiante, você estava contando de um episódio de que ele ficou doente que ele não sabe descrever e explicar onde está doendo, mostrar o que ele está precisando, isso para uma mãe é muito, muito forte, você acha que o fato da pouca linguagem, da pouca comunicação para você é o mais difícil do autismo ou o que você acha que é o mais difícil do autismo do Miguel? O que eu falo até aqui em casa quando eu e meu marido nós estamos conversando, o que me angustia de verdade, eu acho que toda mãe que descobre autismo fala daquele processo, tem o processo do luto e da descoberta do autismo, é um processo de aceitação aos poucos, tem famílias que não aceitam, tem famílias que escondem, enfim, eu acho que eu estou em processo de aceitação, mas não pelo autismo em si, porque a questão não é o autismo, a questão são os atrasos que meu filho tem por conta das dificuldades que o autismo acaba trazendo e vai desencadeando em outros atrasos, então eu acredito que para mim hoje o que me pega mais exatamente isso é ver que ele tem esse atraso, que ele não consegue se comunicar e isso está dificultando em outras coisas, ele já está na escola, ano que vem ele vai para o primeiro ano do ensino fundamental e eu sei que tudo isso por conta dessa questão dele com a fala, com a comunicação, com a linguagem, tem muita coisa que está sendo que ele está perdendo muita chance de aprender coisas novas, então para mim o que me pega mais esse atraso e que eu percebo que a autonomia dele diminui alguns aspectos por causa disso, então além do atraso ele tem muita questão sensorial envolvida, então hoje para a idade que ele tem ele é dependente da gente de coisas que ele não deveria ser mais e eu acho que toda manhã típica o maior medo que a gente tem não é o agora especificamente é o medo assim será que meu filho quando eu não estiver mais aqui como é que vai ser a vida dele quem vai estar aqui por ele então a gente até pensa assim vamos tentar viver um dia de cada vez mas eu acho que para uma mãe já é difícil viver um dia de cada vez porque a gente está sempre pensando lá na frente e para uma mãe atípica isso é ainda mais difícil porque a gente não se permite ficar doente a gente para de olhar para a gente porque a gente está o tempo todo pensando nas coisas da criança e isso também não é o ideal porque se a gente não está bem é muito difícil cuidar deles porque demanda muito a gente tem hoje muita romantização da questão do autismo mas a gente precisa parar de romantizar porque tem muita mãe adoecendo por causa disso porque a gente para de se olhar porque eles precisam da gente o mais que precisaria uma criança com desenvolvimento dentro do esperado então eu acho que isso é muito angustiante nesse aspecto de não saber o amanhã a gente não sabe mesmo amanhã acho que ninguém sabe mas na cabeça da manhã atípica isso roda de uma forma muito intensa eu não sei o amanhã do meu filho não sei como é que vai ser eu entendo Fabi eu entendo na verdade a resposta que a gente mais ouve é mas a gente não sabe como vai ser com nenhuma das crianças nem os nossos filhos mas tem uma probabilidade tem um caminho né e o caminho de uma criança que tem dependência ele é mais difícil se fica assim porque enquanto você tá aí você não você não mete esforços você não não pensa você tá cansada você tá doente como você mesmo disse mas e depois é uma angústia a gente precisa falar mais sobre isso pensar mais sobre isso encontrar mais soluções pra isso porque é a realidade de milhares de famílias então muito legal você trazer esse ponto levantar essa questão porque é uma questão que a gente precisa discutir muito mais mesmo porque hoje nós não temos uma solução uma resposta pra isso sim e além de tudo vem muito uma questão de culpa né porque a gente ouve a gente é fundamentado numa sociedade que coloca tudo na conta da mãe isso de qualquer mãe e aí quando a gente é uma mãe atípica a gente às vezes se sente culpada por estar cansada porque a gente fala assim nossa mas que mãe sou eu que estou cansada de cuidar do meu filho que estou cansada e isso é algo muito problemático que não se fala porque tem muita mãe se sentindo muito menos do que ela é porque ela não se dá o direito de ser o que ela é humana porque primeiro antes de ser mãe eu sou humana antes de ser mãe eu tinha sonhos eu continuo tendo outras necessidades além da maternidade e aí a gente coloca essa mãe num pedestal como se ela não pudesse ser ser e pensar em ser mais nada além de ser mãe principalmente se ela é uma mãe atípica e a gente entra numa questão muito complicada que é assim se eu levo meu filho para terapias demais eu estou forçando a criança se eu levo meu filho para terapias de menos eu sou irresponsável se eu mando meu filho para uma escola regular que não tem capacidade para receber o meu filho eu sou irresponsável eu quero me livrar do meu filho se eu não mando ele para a escola eu também meu Deus você não está mandando seu filho para a escola então nada que a mãe faz está bom o suficiente nada e isso as mães acabam se culpando elas vão internalizando essa culpa e elas vão se sentindo menos como se elas tivessem que dar conta de tudo o tempo todo e não é assim não deveria ser assim por mais que seja não deveria ser assim e ainda muitas mães têm a responsabilidade ainda de não ter opção de tratamento então precisam estimular em casa e aí muitas vezes tem que ficar ouvindo soluções mágicas de quem está de fora é muito fácil dar uma solução e dar um pitaco quem está de fora mas por que você não faz tal coisa mas era só você fazer isso não porque o filho da fulana da vizinha de não sei quem foi só fazer todo mundo quer ajudar mas com fórmulas mágicas que a gente sabe que não é o que é a realidade né então muito legal você está trazendo muito legal você trazer essas discussões para cá Fabi que eu acho que são coisas relevantes que muitas pessoas estão sentindo e que a gente fala muito pouco sim é verdade é muito bom muito bom Fabi você fala muito bem você fala muito bem adorei acho que você levantou questões super importantes assim que justamente exatamente isso que eu falei que muitas pessoas vão se identificar e que nós falamos muito pouco no canal sim e faz falta faz muita falta porque tem mães que não tem rede de apoio nenhuma né que são mães solo que não tem mais mãe e pai vivo que não tem irmãos às vezes e que estão ali naquela situação que não tem para onde correr ou elas vão estar pela criança ou não vai ter ninguém então é muito complicado eu acho que precisa muito falar porque não tem como você cuidar de outra pessoa se você não está bem né e o quanto falta de apoio para essas mães inclusive apoio psicológico mesmo sabe dessas mães conseguirem também fazer terapia a gente foca muito e isso é um problema muito grande porque a gente já vê muitas mães sem ter acesso às terapias que a criança precisa e quando a gente pensa na terapia para a mãe isso é um cenário ainda mais distante porque se já não tem o SUS tem uma demanda muito grande não comporta a gente sabe que o particular não é tão fácil o plano de saúde é complicado e isso complica já a terapia da criança e quando a gente coloca esse olhar em cima da mãe que também precisa de terapia né é muito complicado e aí fica duas pessoas ali o cuidador doente é da a criança que precisa de uma assistência um pouco maior também sem acesso e ninguém fala sobre isso e a gente vê muita gente falando coisas que não existem gente querendo vender curas e o quanto essas pessoas estão vulneráveis para cair nesses golpes da cura do autismo e de um monte de porcaria que a gente ouve por aí né então precisa muito ter esse olhar assim e começar a pensar nessa parte também que as famílias precisam desse olhar também mais atento maravilha por isso que faz toda a diferença a gente trazer casos reais olha que legal trazer um caso real vamos tentar trazer mais casos reais aqui para o nosso canal porque realmente você traz dados verdadeiros assim que é o dia a dia de uma mãe atípica Sabi arrasou muito obrigada obrigada mesmo imagina você fala super bem e conta com a gente vamos continuar lutando juntas todos nós aí pelo Miguelito tudo de bom para vocês foi um especial dia das mães que nós fizemos com a super Fabi essa mãe que vocês viram e que com certeza adoraram mandem perguntas aqui embaixo que nós vamos responder para vocês mandem se inscrevam no canal e deem um joinha se vocês gostaram da nossa mãe Fabi Fabi obrigada viu imagina eu que agradeço vamos nos falando então beijo grande valeu tchau pessoal beijos tchau 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 tchau